Eu queria destacar aqui algumas coisas, que eu acho que algumas lições importantes que essa tentativa de golpe ontem na Bolívia traz para a gente, quando a gente faz aqui um paralelo com a situação que a gente vive, de ter extremistas não só no Congresso brasileiro, com uma extensão de poder muito grande, participando ativamente da política, pautando o debate político nacional, mas a gente sabe que tem essas forças extremistas muito bem articuladas no mundo digital, na economia brasileira. Não é segredo para ninguém o presidente do Banco Central se reúne com o Tarcísio, governador de São Paulo, que é um extremista também, é aquela coisa, come com garfo e faca, mas também é um representante do bolsonarismo. o nosso extremismo tupiniquim. Então, a extrema-direita está aí, muito bem articulada e ocupando espaços de poder. Por que estou falando isso? Porque no episódio de ontem, nessa tentativa de golpe frustrada na Bolívia, a gente viu o seguinte, que a cadela do fascismo não perde uma oportunidade de arreganhar os dentes. Foi o que aconteceu ontem. Quer dizer, esse general que tem uma cara de vilão, parece um personagem grotesco, típico de uma quartelada latino-americana, como aquelas que a gente via nos anos 60, mas ele se aproveitou, ele tentou se aproveitar de uma situação de divisão da esquerda. O Evo Morales e o Luiz Arce estão em situação de conflito aberto. O Evo Morales tentando voltar, o Arce querendo se reeleger. Mas, enfim, há uma divisão muito clara entre as duas principais lideranças do movimento ao socialismo. E talvez este general, sabe-se lá por que transtorno mental, ele viu talvez, claro, ele ficou irritado com a demissão dele na véspera, mas ele talvez tenha pensado, bom, tem uma divisão aí, quem sabe eu me aproveito desta situação e vamos tentar, vai que dá certo, você entende? Uma outra coisa também que não está clara ainda e que a gente vai entender melhor nos próximos dias é se tinha alguma articulação com forças econômicas reacionárias na Bolívia, que não toleram o Estado plurinacional construído pelo movimento ao socialismo. É importante a gente destacar isso aqui. Toda vez que o Arce se refere ao governo da Bolívia, ao Estado boliviano, ele fala em Estado plurinacional. Por quê? Porque desde o Evo Morales, e isso continuou com o Arce, houve uma série de políticas públicas que foram adotadas para tirar a população indígena da situação de extrema pobreza. Então, houve um progresso socioeconômico dessa população de extrema relevância e essas organizações têm um peso político, hoje em dia, muito grande na Bolívia. Tanto que quando os dois, Evo e Arce, convocaram a população contra o golpe, a população foi imediatamente para a rua. Não só porque sindicatos são fortes, mas as organizações indígenas são muito fortes. O Arce tem participado de vários atos e manifestações do governo. Ele, inclusive, usa a indumentária indígena. Isso tem um simbolismo muito forte. Então, só para voltar lá atrás, esse general talvez tenha pensado, vou me aproveitar dessa divisão, quebrou a cara, ainda bem. Até porque, se Arce e Morales estavam divididos, na hora de convocar a resistência ao golpe, os dois fizeram a mesma coisa. Então, só para ficar a mensagem de que a união contra o fascismo tem que ser permanente, tanto lá quanto cá.